Fala galera que assiste meu canal, o Anderson na área E hoje eu quero trazer para vocês uma plantação de uva De onde se origina o vinho, o champanhe e a própria uva que a gente pode comprar no seu mercado E bora para o vídeo! Olha aí galera, estamos dentro aqui da plantação de uva nesse exato momento Para quem tem curiosidade de saber como que é uma plantação de uva Vamos matar essa curiosidade agora E também como que é um pé de uva Olha só galera, que interessante Até parece que está morto, mas na verdade não Olha só E daqui a pouco vai ficar bem peladinho mesmo, não vai ter mais nenhuma folha Porque agora se vocês observarem bem, a coloração das folhas não estão bem verdinhas Isso quer dizer que a gente está no final do outono, já chegando no inverno E as folhas já estão nessa coloração todinha já, nessa tonalidade Porque elas já estão caindo já E daqui a pouco vai ficar mais ou menos assim, como esse daqui E uma curiosidade bem legal é que aqui na França a gente fazemos as colheitas da uva E é bem legal Eu já participei já de uma E aqui na França a colheita da uva se chama Vondonge Então é isso aí então galera, só para mostrar aqui para vocês aqui Para matar essa curiosidade aí E realmente é muito bonito Eu agora nesse momento que as folhas estão amareladinhas eu já acho bonito Depois quando fica só os galhozinhos também fica bacana Mas já não fica mais aquela paisagem tão alegre Mas é o ciclo natural Mas quando estão bem verdinha galera, é a coisa mais linda E ainda mais quando estão com um monte de caixinhos de uva Cara, é muito top, muito top E isso aqui é uma coisa que a gente encontra o tempo inteiro Todo lugar que a gente vai, a gente encontra plantação de uva Tem uva de todos os tipos aqui, de várias regiões E o resultado final de tudo isso, vinho, champanhe Cara, é sensacional, é muito bom mesmo Então é isso aí galera Muito obrigado por assistir Não esqueça de se inscrever Deixar o seu comentário E compartilhar com a galera Valeu!